É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão E aí Pedro de Sorocaba, isso que é foda ladrão Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Mal sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver que é ilúdio que é Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar é no pubu Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar é no pubu Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar é no pubu DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Mal sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver que é ilúdio que é Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira vai tomar é no pubu Vai descendo o fupa e eu te mostro o que eu sou Se fica de brincadeira vai tomar é no pubu Vai descendo o fupa e eu te mostro o que eu sou Se fica de brincadeira vai tomar é no pubu DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão